Então rapaziada, como vocês estão vendo aí, resolvi vir aqui para a capital paulista, aqui em São Paulo E é isso aí, deixei meu habitat natural lá, que era Bahia, e estou aqui na capital Se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Muita gente me perguntou, e o canal João Batista? Como é que vai fazer, João Artes? Aí eu, não, o canal eu vou continuar, não sei como é que vai ser lá, mas eu vou continuar Tentando aí trazer vídeo pra vocês e tal E é isso aí, tamo junto é nóis, resolvi fazer um vídeozinho e mostrar pra vocês Tamo junto é nóis, até o próximo Vim tentar uma melhoria pra minha vida aqui, em busca dos meus objetivos Não sei como é que vai ser E é isso aí, sempre voltei postando aí, interagindo com vocês Que aliás é uma família, né? Família João Artes Então é isso aí, tamo junto, velho E é isso aí, até o próximo 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 E é isso aí, até o próximo